O empresário e proprietário João Cabral procurou a comunicação social para denunciar a invasão de vacas nas suas propriedades hortícolas na zona da Celeda, em Rincão, Santa Catarina de Santiago. O queixoso mostrou-se desesperado com a situação da IPED, a intervenção de quem de direito, no sentido de pôr termo tal cenário. O empresário e proprietário João Cabral lamenta que as vacas tenham consumido os seus produtos hortícolas numa altura em que estava com esperança numa boa colheita. A enfrentar uma situação de desespero, João Cabral pede intervenção de autoridade competente para tomar as medidas necessárias a fim de evitar os estragos nas produções. O empresário João Cabral, presidente de Câmara, presidente de Câmara, presidente de Câmara, que ia pedir esse canto-meço para abrir uma coima na Rincon, chegar lá com a boa vaca na coima, com a dona também, e isso aqui é o prejuízo com a avaliação de dano. Nunca que eu estou conto isso. Porque ele tomate, ele está comendo na sala, na boa vista, tudo a brilhante de água ali. E hoje eu vou, tudo destruído. E quem se tem que ter a preferência, que é salada, é que a montar uma roubeira que tem um bacia geográfica, tem 1.280 toneladas de água, dia na 100 por dia, e não é brincadeira. Por sua vez, Michel Jorge lamenta o sacrifício que faz, juntamente com os colegas, para garantir maio de sobrevivência familiar, levantando-se cedo para ir à faina, para mais tarde encontrar as produções todas danificadas. Agora, digo assim que não recebe nosso salário. O governo nunca tem nem para nós. Então, não está a espera, mas a tua administrativa com as bacias, para as pessoas de justiça, para nunca bem fazer com o nosso próprio irmão. É muito grave, não está pedindo quem tem direito a nível nacional, tanto o senhor ministro de Finanças, que ele próprio apoia, para avançar aquela agricultura ali, não está pedindo o único que seja, por favor, para a gente um lei cotoridário, que está dando o poder de controlar bacias na salada, a nível de Santa Catarina. O empresário e proprietário, João Cabral, reiterou o pedido de ajuda para resolver esta situação, descrevendo-a desagradável, pois, para ele, há um descaso das entidades competentes para impedir invasão de vacas em propriedades hortícolas.